E boa tarde, oi rapaz, foto bonita, é aqui ué, olha lá, TV Leste, afiliada Rede Record, Rádio Impaçom, 100,1 FM, Rádio Bitoruna, 89,9, Fundação TV, Rio Doce, Rua Antônio Dias Adorno, 84, Vila Rica, Ah, que cê deixa, boa tarde Nico, acabei de passar aí, por aí, pertinho de vocês, e a turma do Vivo estava no ar, aí ó, mas achei melhor fotografar a fachada do QG de vocês, Jean do Vila Bretas, valeu Jean, QG significa quartel general, é aqui que a gente fica, você de casa que nunca viu a frente da TV Leste, aí ó, Tá aí, ó, a gente entra por aqui, né Lamoniê, presta continência na portaria, cumprimenta a Gabi, ou a Ana e vira lá e sai aqui na TV Leste, valeu pela foto, garoto, próxima, me manda essa foto aí, Val, não tem nenhuma foto da frente da, ficou bonito, ficou muito bem feito, boa tarde, Nico, sou o Soares de Patinga, você nota mil, merece até um salário melhor, Uai, gente, que conversa é, eu vou ler de novo, de novo, deu vontade de ler, com o terno todo abotoadinho, bonitinho, Gente, o Jairão falou assim, essa você não corre não, Nicão, Jairão, olha a mensagem que acaba de chegar, vamos ver do que se trata, é o Soares, quem diz, Soares diz assim, vamos comigo, Jairão, boa tarde, Nico, sou o Soares de Patinga, muito bem, Soares, prazer, você, você anota mil, obrigado, merece até um salário melhor, não tem como melhora o meu salário, que eu confesso, ganho bem cada, cada melhor, 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 Jairão, cada vez melhor, não, presidente, tô reclamando, não, presidente, tá tudo bem, mas, alô, Dilma, tá vendo aí, telespectador, alô, Dilma, alô, presidente, ah, bá, 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 renovar o contrato, pum, jogar pra cima, hã, aí, ó, né, porque aí tem, tem multa recisória, né, Jairão, na janela de transferência, aí joga pra cima, estou curtindo o melhor jornal do momento, Soares, quando eu fui pra Tinga, meu amigo, não sei o que que você bebe, o que você come, mas fica à vontade, é por minha conta, ó lá, ó, é, manda essa mensagem aí, manda não, manda não que vocês caem, ah, manda, alô, Dilma, olá, Nico, sou de Almenara, Minas Gerais, adoro o seu programa, um abraço, Deus abençoe, a Bianca, quem assinou aí, lá de Almenara, e eu tava lendo a mensagem do Arilton, amigo nosso lá do Carapina, próxima, olá, Nico, boa tarde, estamos ligados no BG, eu, Rafael, minha mulher, Tanuzia, e minha mãe, Dalva, a Dalva não tirou nem o olho, lá, ó, é, todo mundo ligado no BG, tamo junto, Rafael, próxima, boa tarde, Nico, que Deus abençoe infinitamente, cada vez mais sua vida, é, 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 é bom ouvir isso, né, manda um abraço pra todos da minha cidade, onde é que é a sua cidade, é Campanário, e pra todos do Conjunto Si, vamos pra Campanário primeiro, manda um balanço pra Campanário aí, balança aí, Campanário, e pra todos do Conjunto Si, sou a Rainha do Vale do Sol 2, Nico, oi, gostaria de mencionar que a Gisele é uma grande repórter, ó, alô, Gisele Ferreira, aí, ó, a audiência tá te abraçando, aí, Gisele, a Rainha, aí, Gisele, você acha que é só o Vale do Aço que te ama? Aqui também, Valadares, Gisele, a filha da Dona Jerusa, Dona Jerusa tá me devendo um cafezinho lá, rapaz, não sai de jeito nenhum, Oi, Nico, boa tarde, você é o melhor, Sério? Sou de Patinga, Minas Gerais, Elza, Vila Manê, Próxima! Eu tô chamando, Jairão, boa tarde, Nico, aqui é o Bruno Truller, seu programa é nota mil, e estamos ligados no seu programa todos os dias, Deus abençoe toda a sua equipe, valeu, Brunão, tamo junto, garoto, Próxima! Boa tarde, Nico, sou Luísa do bairro Atalaya, adoro o seu programa, seu carisma, beijo pro esposo Alex, e pra minha mãe, Aide, acho que é Aide a pronúncia, Luísa Milholho, eu conheço, Milholo, eu conheço esse sobrenome, Alex Lambari, árbitro, meu amigo, meu amigo, fera do futebol, alô Lambari, acho que foi aniversário dele, viu? Acho que foi aniversário dele, que eu vi um monte de foto dele comemorando.